5 minutos sem passar, 1 minuto sem passar O cara passando Passa mais não Aí depois que a carreta passou Aí povão, ó O caminhão passou, tremeu tudo a terra Olha ali como é que tá ali Rapaz Olha ó, tava tudo ok O caminhão passou, arrebentou tudo Vamos filmar esse resto aqui Desse barranca aqui Olha aqui Olha lá, olha o carro passando lá Segura lá, segura lá Olha lá Vambora Vambora Rapaz O foguinho de direção do resto Vou voltar o foguinho que passou O foguinho dele Passou, voado Olha aí Olha aí Olha como é que tá secando a água Olha aí Ê, ê, ê Ê, ê Ê, ê, ê Ê, ê, ê Puta Pescarinho não valeu não Isso aí valeu hein A gente dá pra as taxas Seguindo Vai buscar pra cá Vamos fazer um... Olha o que é planta Vamos pescar aqui mesmo Aí demorou O que que é? Vamos pescar aqui mesmo Puxei Daqui a pouco essa água aí acaba Por causa da pressão da água Olha o riozão que ficou Vamos secar o rio aí Vou apresentar Vou mostrar pra vocês os pescadores aqui O cara tá com febre aqui Não vai pescar Agora tenho certeza que não vai Raiu Vai ter que jogar tua Pega tua raiva e joga fora Joga fora Meu Deus do Céu Não Ele foi o culpado Ele foi o culpado desse dia Vamos pegar ele Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí ó Tá esbarrancando aí ó Vai eu avisei Fala pela lagoa Nader